Aos 21 anos, o Tenente do Exército Vermelho, Ivan Martinushkin, comandava um grupo de soldados armados com metralhadoras. Durante a Segunda Guerra Mundial, viajou milhares de quilómetros, mas jamais poderia ter imaginado que iria lembrar ao pormenor o que aconteceu num só dia, 27 de janeiro de 1945. Avançávamos na Polónia. Vínhamos de Cracóvia e não sabíamos nada, nada sobre os campos de concentração de Auschwitz. A tarefa da nossa unidade era alcançar uma posição e, em seguida, mantê-la. Depois de passarmos à aldeia de Auschwitz, encontramos um gigantesco campo rodeado de arame farpado. Tinha pilares de betão potente e vedações elétricas em torno das torres. Entre as várias condecorações e medalhas de Ivan, não há nenhuma pela libertação de Auschwitz. Não existe sequer. Não era propriamente uma operação militar. O campo estava quase vazio. Os prisioneiros ainda válidos tinham sido transferidos e os que ficaram para trás foram deixados como quase mortos. Os fornos crematórios, aparentemente, não eram suficientes e os alemães não podiam incinerar tantos corpos como queriam. Fizeram montes de cadáveres. Uns sobre os outros. Lançaram-lhes fogo. Quando chegámos à Auschwitz, a neve caía e o campo estava coberto por um manto branco. Se não fosse isso, estaria todo negro e sujo pelas cinzas. Mal nos aproximámos do campo, sentimos aquele terrível odor a morte, a carne queimada, corpos humanos queimados. O odor impestava o ar. O primeiro encontro entre os prisioneiros de Auschwitz e os libertadores não foi nada como nos filmes de Hollywood. Os soldados não tinham medicamentos nem comida para distribuir pelos prisioneiros. As célebres fotos de crónica militar, realizadas no momento histórico da libertação, de facto foram tiradas alguns dias mais tarde pelos jornalistas soviéticos. Os autores reconheceram mais tarde que tinham encenado tudo. Aproximámos-nos de um grupo de prisioneiros. Ficámos cara a cara. Os rostos escurecidos. Alguns deles estavam agasalhados com os cobertores. Pudemos ver-lhes os olhos. Pareceu-nos ver alguns a piscar, a brilhar. Algo muito profundo naqueles olhos nos dizia que sentiam uma espécie de felicidade. Disseram algo como Hungria, Hungria. Mas nessa época, isso não queria dizer forçosamente húngaro. Regressou ao campo para cerimónias oficiais. Mas no dia 27 de janeiro de 1945, a sua unidade só podia ficar uma hora e fazer-se à estrada. A Segunda Guerra Mundial acabaria três meses mais tarde.